Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Descaminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória Quando este pé frente ao mar E não puder atravessar Chama este homem com fé Só ele abrir o mar Não tem a ver do irmão Se atrás vem fará Deus vai te atravessar E você vai entorrar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele vai te ver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas horas não passares não vão se afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor um hino de vitória Do outro lado com os pés enxutos Quando este pé frente ao mar E não puder atravessar Chame este homem com fé Só ele abrir o mar Não tenha medo irmão Se atrás vem fará Deus vai te atravessar E você vai entorrar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele vai te ver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor um hino de vitória Do outro lado canta 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 Obrigado por assistir.